Bora não roler, só que vai ser de CB1000, moleque, vai ser de CB1000 E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando tudo o que eu tô achando dessa minha moto nova aqui, que no caso é a CB1000 Essa daqui é a CB1000 modelo 2020, acabou de chegar aqui no canal, né? Na metinha aí de 12 milhões de inscritos, né Jack? Falei, 12 milhões de inscritos, hein? Quem diria, Jack, que a gente ia chegar nesse número, né? Fala aí cachorro, lembra? Nas épocas que a gente tinha bem menos, louco, né? E eu vou dar uma volta aqui com essa nave, vou explicar melhor pra vocês Já antes aqui de palinha, né? Vamos falar um pouco sobre ela E uma das coisas assim que eu mais curti nela foi os modos de pilotagem Sério, foi os modos de pilotagem Eu já tive moto da BMW e tipo assim, essa moto aqui Na hora que você coloca ela no modo rain, no modo chuva Que é ali, ó, você vai ali e mexe ali, ó, tá ligado? Olha lá, coloquei no modo rain, ó, tá vendo? Modo rain, esse é o modo rain, galera Ele realmente segura a moto total Já na BMW que eu tive, não segurava, mano Parecia que, sei lá, parecia que a moto tava forte do mesmo jeito Por mais que, tipo assim, que era uma S1000 Mas essa daqui também é uma 1000 cilindrada, então tem um torque bem parecido E na S1000 o modo chuva parecia que não conseguia segurar a moto, não Agora aqui, mano, segura Teve um vídeo que eu fiz aí mostrando os modos dela, né? E acabei não mostrando o Sport Galera, o modo Sport, ele tem controle de tração E a potência é no máximo, não dá pra alterar O único modo que dá pra mexer é no modo User No modo Sport ali, no modo Standard, no modo chuva, não dá pra mexer E tem uma coisa aqui que eu não gostei dessa moto, sério É algo que, tipo assim, que eu não curti Que é aqui o botão do controle de tração Ele é aqui, galera Já nas outras motos, esse botão aqui, ele é usado pra dar sinal de luz Então, o que acabou confundindo bastante a minha cabeça aqui, sabe? Porque na XJ é aqui Na BMW é aqui também Tem aqui esse sinal de luz Então, eu não acabei curtindo essa parte Porque faz uma confusão, sabe? Pra você dar sinal de luz, você tem que vir aqui E apertar esse carinha aqui, ó Tá ligado? Você tem que apertar ele Daí, ó, olha lá Daí ele dá luz alta, tá ligado? E já aqui também, deu uma bagunçada na minha cabeça Porque vocês estão vendo que a seta é o último botão E a buzina é o de cima, tá ligado? E nas outras motos que eu me lembre A buzina era aqui E a seta aqui, sabe? Então, andou acontecendo de eu for tentar dar seta E apertar a buzina, sabe? E aí, o cara do carro Ah, o que foi? E tipo assim, eu apertar a buzina sem querer Porque o botão ali tá, tipo, tá mudado Pra vocês entenderem certinho do que eu tô falando Eu vou mostrar ali Na minha XJ6 Que na minha XJ6 É do jeito que eu tava falando O manete ali, sabe? O botão da luz alta e tal Ó aqui, galera, ó Esse aqui é o botão da luz alta Esse aqui, ó Já a seta, ó Aqui em cima E a buzina aqui embaixo, ó Entendeu? Vou dar uma ligadinha, né? Sei que vocês gostam de ouvir o ronco Então, vamos ligar Coloquei aí dentro Nossa Você tem que ter um pipoco ali na hora que ligou Essa daí E a minha XJ6, né? Barulho entra pra caramba O negócio ali é só o cano E agora, vamos sair daqui Vamos dar uma volta com a CB1000 Pra me mostrar pra vocês O que que eu tô achando na hora de andar Porque eu tenho várias coisas pra falar aí A respeito da moto Como vocês viram A quilometragem aumentou Então, eu tô conhecendo mais da moto já Já tá bem melhor o negócio Lanternona dela assim, ó Pra cima Eu acho muito louco Você não acha também, Cachorro? Eu acho Vamos dar uma ligada de janela aqui Ó, detalhe Tá vendo a luzinha ali, galera? Conforme você muda o modo Aquela luz muda de cor Ó, no modo luz vai ficar azul No modo chuva Fica um azul mais claro No modo sport fica rosa No modo standard tá azul também Tá tudo azul aqui Mas eu lembro que ele ficava roxo Acho que tem que tá andando Vamos lá Vamos sair daqui E vamos acelerar E vamos acelerar Bora, que boa hora Moleque doido Aí Olha lá Olha a cor, galera Agora ficou roxo o standard Colocar no modo rain No sport, ó Vermelhinho No modo rain Azul clarinho E no modo user Um azul mais forte Acho que agora deu pra ver bem Bora Vamos sair daqui Vamos dar uma volta Galera Uma coisa que eu curti demais Nela É a força que ela tem Só que ela demora um pouco Pra estourar, tá ligado? Pro motor encher Ela demora um pouco Você percebeu que Tipo assim Que o motor demora um pouquinho Pra fazer a frente levantar Já tipo assim Na MT-09 Ela já começa a sair a frente Desde o zero, tá ligado? Já na hora que você acelera O primeiro momento A frente já fica leve E já sobe Acaba empinando mais fácil Já a CB-1000 zona aqui Ela tem que dar uma abrida Tá ligado? Daí na hora que Que ela dá uma abrida O negócio estica Né? Tem que esperar aí Tem que dar aquela Aquela calma Na hora de dar uma esticada Pro Porque ela não vem de uma vez E daí na hora que ela vem Ela vem com tudo também Aí segura Porque pode até tipo assim Virar pra trás, sabe? Ó 6V Controle de tração ali Tá ligado? Tá ligado? Ainda nem desliguei Porque Eu tô pegando As manhas da moto ainda Galera Igual eu falei A explosão dela É muito forte Na hora que o giro sobe É muito forte É ignorante mesmo Não tô brincando Ó Vamos fazer o seguinte Vamos desativar ali O controle de tração Ó lá Desligado Tá ligado? Vocês vão ver como que muda Ó Viu como que já subiu Mais firme? Só que é aquele negócio Ela não sobe Embaixo Só depois que o motor enche O motor dela encheu Sai da frente Entendeu? Agora na MT-09 Ela acaba levantando Mais fácil Bom É o que eu tô achando Ainda CB-1000 Né? Tipo assim Sei que muitos Vai dar opinião assim Diferente Muita gente Muita gente Pensa de um jeito Outro de outro Então é o que eu tô achando aí Galera Tô achando a moto Zica E uma moto explosiva Porque ó Acelerei tudo A hora que você acelera tudo Ela não vem na hora Ela demora um tiquinho Tá ligado? Um tiquinho ela demora Mas na hora que vem Também estoura Aí que tá tipo assim Um grande perigo Né? Por isso que eu tô pegando As morais dela Aos pouquinho Né? Maciando a moto também A moto tá com 128km rodado Já andei 128km Não vejo a hora de andar Os primeiros mil quilômetros Pra ir lá fazer uma revisão Trocar o óleo E acelerar mais forte Né? Ó Vem com tudo, mano Já no modo range Acelerar não vem desse jeito Nem a pau Não vem Vocês viram aí, né? O jeito que veio Na hora que acelerou Com o modo user Com o controle de tração aberto Ó, vou colocar no modo chuva Ó, tá no modo range Tá no modo range E ó Vamos dar uma desidinha na moto Só pra vocês entenderem Ó E vou tochar a mão Se liga, ó Calma aí Tochar a mão Vocês vai ver como que é, mano Ó Olha isso, ó Amarrou, ó Ó Não empina Ali eu tochei a mão Igual fiz naquela hora lá Mano, é isso aí O que eu tô achando da motoca Tô curtindo Demais, sabe galera? Tô curtindo muito Tô muito feliz E espero que vocês estejam gostando aí também Dos vídeos que eu tô fazendo com ela Eu ia fazer um vídeo de mendigo com ela, sabe? Mas acabou que minha garganta ficou um pouco ruim aí Esses dias E, nossa Por pouco que eu não Eu não acabo ficando de cama Tô melhorando aí Mas pode ficar tranquilo Que não é vírus não, hein? Eu sempre tenho uma dorzinha de garganta mesmo no frio, mano Tomei É Água gelada, mano De madrugada Aí já viu, né? Bom Tá aí a braba Deu a nossa opinião aí Quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês acharam Mano Moto show Não tem muito o que falar Achei ela muito potente Aliás, ela é mais forte do que a antiga CB1000, né? Que tinha 125 cavalos E essa tem 141 Então deixou ela bem mais forte E o detalhe que eu falei, né? Ela é uma moto assim Explosiva Ela é uma moto assim Que se acelera Na hora ela não vem Mas na hora que o motor dá uma enchida Meu amigo O negócio dispara Tipo assim Com esse ronquinho original A gente acaba não dando nada, né? Com esse ronquinho original, ó Vou colocar aqui na minha Ó Vocês viram como que Depois que passa aqui Do 6 mil giro O ronco fica mais agressivo Então É disso que eu tô falando Na hora que passa Do 6 mil giro Meu amigo A moto vira um cavalo, velho A moto começa a pular, tá ligado? É difícil segurar ela Tô muito feliz Não tem muito o que dizer aí Tem alguns defeitos Que eu não curti na moto Falei aqui pra vocês Eu acho que Vocês devem entender aí Por que que eu falei Desses defeitos Por exemplo assim A moto demorar muito Pra explodir o motor, né? Tipo Então numa largada Ela vai ter dificuldade Um MT-09, por exemplo Sai na frente Só que também Na hora que aqui explode o motor Meu amigo Sai da frente Logo, logo Eu quero fazer um vídeo aqui Um duelo, sabe? Entre o Corvette E a CB1000 Mano Corvetão Versus a CB1000 Vou fazer esse duelo Eu não sei qual que leva Porque o Corvette Tem 460 cavalos Então tipo assim Esse carro É muito forte E a moto Tem 141 Só que ela é muito leve Então vai dar uma briga boa Eu acho que vocês vão curtir Bom Por hoje é só Queria agradecer Todo mundo que tá aqui Acompanhando o canal Muito obrigado Vocês que fazem parte aqui Somos 12 milhões de inscritos agora E rumo aos 13, né moleque? Manda o canal aí pros seus amigos Manda pra todo mundo Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui